olá meu bem aqui hoje as bestas plantas hoje eu tô aqui fazendo aqui esse vídeo para mostrar pra você o feijão fogo da serra como é ótimo de germinação coloquei aqui na terra e examinou com maior facilidade aqui são feijão que nós colocamos germinar e olha como a gente não é isso aqui como estão tudo aqui são feijão fogo da serra também foi terminado tá vejo teste e olha entre poucos dias ele terminou com maior facilidade tá eu vou mostrar pra você o feijão fogo da serra pra você ver qual que é o feijão ok só um minutinho então esse feijão aqui que eu plantei ele tá fazendo teste e ele tá pra plantio é excelente tá vendo pode plantar o seu feijão fogo da serra que é um feijão muito gostoso feijão maravilhoso tá aqui eu coloquei muitas sementes tá vendo bastante semente tá tá aqui ó aqui também é o feijão fogo da serra também tá ok então tá aí mostrando pra você feijão bom pra fazer pra plantio semente de feijão fogo da serra foi um maravilhoso muito gostoso caso você queira adquirir o feijão pra plantio semente de feijão fogo da serra é só você ter contato conosco que nós enviaremos pra você esse feijão maravilhoso que você vai surpreender com esse feijão ok um forte abraço fica com deus aproveita e dá um like e se inscreve no nosso canal feijão fogo da serra bonitão ó ó ó